A conta de energia é uma despesa certa no orçamento da casa e no orçamento do governo do estado também. Com o objetivo de reduzir gastos e gerar energia limpa, o governo do Pará lançou um programa para utilizar fontes renováveis de energia. Vamos ver? Para promover a utilização de energia limpa na administração pública estadual do Pará, o governo do estado lançou o programa Energia Limpa, que vai atender os prédios administrativos, como a Defensoria Pública. Esse investimento em energia solar e energia limpa, além dessa pegada ambiental importantíssima, ela representa uma economia no custeio, para que esse recurso possa ser investido na contratação de mais defensores públicos, para atender ainda mais o interior do estado do Pará. A iniciativa vai construir usinas de energia solar para reduzir a dependência de fontes de energia não renováveis. Durante o lançamento, foi assinado o termo de cooperação entre a Secretaria de Estado de Administração e Planejamento, CEPLAD, e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica, CECPET, para a construção de uma usina de energia solar no PCT Guamá. A proposta é vinculada à COP30, dentro desse protagonismo do estado, ser este estado que trabalha com o meio ambiente, que valoriza o meio ambiente. Nós queremos, durante 90 dias, já implantar, já entregar, já começar essa grande economia, esse grande momento, para que nós possamos estender a todo o estado do Pará usinas dessa natureza. A energia solar hoje, ela não só traz economia, mas traz também a sustentabilidade, porque quando eu gero energia com painel solar, eu deixo de impactar camada de ozônio com gás carbônico. Somente essa primeira usina vai possibilitar uma economia mensal de mais de um milhão de reais nas contas de energia do estado. Ela vai ser uma usina piloto que vai atender, inicialmente, a demanda energética de 106 prédios administrativos do Pará. E que cheguemos até 2025 com a integralidade de todos os prédios públicos do estado do Pará estejam consumindo energia renovável, energia solar, energia fotocotaica. Reduzindo emissões de gases de efeito estufa à atmosfera, portanto, economizando no custeio e, acima de tudo, garantindo sustentabilidade e redução de emissões, demonstrando o compromisso do nosso estado com o desenvolvimento sustentável.